Tem medo do lobo mau Tem medo do lobo mau Eu é que não tem Tem medo do lobo mau Eu é que não tem Tem medo do lobo mau Tem medo do lobo mau Tem medo do lobo mau Eu é que não tem Vamos andando seu lobo Eu não quero Não quero mas tem que Vamos andando seu lobo Eu não quero Não quero mas tem que Tem medo do lobo mau 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 A primeira estação A primeira estação A primeira estação A primeira estação A primeira 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 estação Primeira estação Vete e rosa é a mangueira Vete e rosa é a mangueira Primeira estação Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos A.D.E. 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 O que é isso? 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 O que é isso?